Boa noite! Que beleza! Quanta bandeira do Brasil! 7 de setembro! Baixa só um pouquinho essa bandeira pra eu conversar com aquela câmera de lá. Olha, hoje à noite vamos ter muitas atrações, maravilhosas atrações aqui no Renascença. Estamos trazendo, por exemplo, os índios canadenses. The Native Canadian Plains Dance Troupe. Eles vão se apresentar aqui no Estúdio 36. Também o debate sobre os assentos especiais no transporte coletivo, no ônibus, por exemplo, e no teatro, como aqui, para os muito gordos. Será que eles têm direito a assentos especiais ou não? Também o Kid das Bolhadeiras, o homem que foi a Paris durante a Copa do Mundo, fez uma grande exibição. O que vocês estão esperando ardentemente e já estavam lotando o Renascença desde as oito e meia da noite? Eu quero chamar um por um para aumentar a sensação. É. Eles estão ali. Eles já estão preparados. E eu vou chamar um por um para aumentar o suspense. Lúcio D'Otman, por favor. Luciano Granja. Oi, Luciano. Adal Fonseca. E Humberto Gessinger. É com prazer que o Estúdio 36, direto ao vivo do Ganascença, anuncia Engenheiros do Havaí. Você me faz correr demais, Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway Ninguém voa perto, o silêncio no deserto, deserta highway Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei Dessa infinita highway Dessa infinita highway Quando eu vivia e morri em Porto Alegre Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada Olha só, veja você Que quando eu vivia e morri em Porto Alegre Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava E a noite eu acordava enxatado de suor Não podemos ter o que não temos, nós só queremos viver Não queremos lembrar o que esquecemos Não queremos nem saber Sem motivos, nem objetivos Somos livros e é tudo, é sobretudo a lei Dessa infinita highway Infinita highway Escute garoto, vento, canto na canção Dessas que uma dona nunca toca sem razão Então me digam garotas, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Tudo bem garota, não adianta mesmo ser livre E no país onde tanta gente vive Sem ter como comer Estamos quase, nenhum de nós Sabe onde vai parar Estamos vívulas Sem motivos, que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrepinhas, horizontes dessa highway Silenciosa highway Eu vejo o horizonte tremulo Eu tenho os olhos sumidos Eu posso estar completamente Eu posso estar correndo Lá não há mais a dúvida E é mentira, certeza Eu vejo as vagas dizendo Não corra, não morra Não fume, eu vejo as vagas Cortando o horizonte Elas parecem focas Que foi sumido Que foi sumido Que foi sumido Que foi sumido A minha vida é tão confusa Quanto a América Central Por isso não me acuse De ser irracional Escute Garota, passamos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar um pé no saco É que eu posso ser um beat Um beatnik Ou um bitolado Mas eu não sou ator Eu não tô ator Eu não tô ator Do teu lado Por isso garota Passamos um trato De não usar a raio Pra causar impacto Cento e dez Cento e vinte Cento e sessenta Só pra ver Até quando O amor aguenta A boca me deu um beijo No início da de menta E a sombra do seu rito Que eu deixei Onde foi que eu deixei? No mar escuro vai estar Desse infinita Desse infinita Eu quero ouvir vocês Infinita Esquisita Tão bonita Infinita Tão bonita Tão bonita Tão bonita Tão bonita Deixa eu ficar aqui ó Aqui ó Ficar na pontinha dos pés Pra entrevistar um alemão aqui Não é a bota É a bota Deixa eu ver Deixa eu ver Ah malandro E aí Quantos anos de estrada? 13 anos A gente tá fazendo 14 no fim do ano Décimo disco Que se chama Minuano Tá aqui Tá aqui o Minuano Então a gente tá aqui É uma maneira de agradecer esse espaço aberto Pra galera tocar ao vivo aqui no Rio Grande do Sul Legal Humberto Legal Legal Bom Se vocês tão viajando bastante É porque a grana tá entrando né É Não Sabe que esse lance de música é engraçado assim Quanto mais tu trabalha menos tu ganha E É uma É uma 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 forma matemática que eu não descobri ainda Porque que ela funciona assim Mas a gente tá graças a Deus viajando bastante E o Minuano é um recomeço assim Tô tocando com uma galera nova É a quarta formação dos engenheiros A gente tá super feliz E se sucesso pode ser medido por felicidade A gente tá fazendo um mau sucesso Porque a gente tá gostando pra caramba de estar na estrada junto E qual é o lance de ficar agora morando em Porto Alegre Eu acho muito legal tu morar em Porto Alegre Mas explica pra nós por que Olha só as pessoas Pensam que é uma coisa estratégica Que tem a ver com o trabalho Mas eu sinto muito É uma razão puramente sentimental Eu a A minha vida faz muito mais sentido Tando aqui assim Passando pelas ruas que eu passava quando era criança E Eu Esse é meio chato de falar Mas na verdade a minha filha já tava ficando com sotaque de carioca Eu fiquei super com medo que ela ficasse com sotaque da vida E me arranquei pra cá Eu tô com várias inimizades no Rio de Janeiro por causa de uma declaração dessas Mas na verdade é isso Eu acho que Não é tão necessário Pelo menos pra uma banda que já é conhecida Tá fisicamente no eixo do Rio de São Paulo Eu acho que a gente já consegue tá aqui viajando Claro É uma super mundial Eu tô viajando todo fim de semana Porque a gente faz muito show assim em São Paulo, Minas Mas eu acho que vale a pena Eu gosto pra caramba aqui Bom A galera toda aí cantou a primeira música Sucessão né É E agora vai ser qual? Agora a gente vai tocar a promessa que tá no simples coração Tá legal Engenheiros, vamos aí Não vejo nada o que eu vejo não me agrada Não ouço nada o que eu ouço não diz nada Eu perdi a conta das pérolas e porcos que eu cruzei pela estrada Estou ligado acaba tudo o que acaba de acontecer Propaganda é a arma do negócio O nosso peito bate um alvo muito fácil Mira laser, miragem de consumo Latas e litros de paz periada Estou ligado acaba tudo o que eles tem pra obedecer O céu é só uma promessa Eu tenho pressa Vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa Vamos nessa direção Atrás do sol que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais Vamos nessa direção Contrastes de mãos vazias, eu te encontrei na contramão Na hora exata, na encruzilhada, na highway das super informação Estamos tão ligados, já não temos um pra temer Eu quero ouvir vocês, o céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atraso comigo já tensa, minha cabeça não Aguenta mais, o céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atraso comigo já tensa, minha cabeça não Aguenta mais, não aguenta mais Não aguenta mais Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês, o céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atraso comigo já tensa, minha cabeça não Aguenta mais Ei, cegueiros do Havaí Olha Humberto, tu falaste que são 13 anos de estrada, tá certo? É verdade que tu está se apresentando? Tu, pela primeira vez do Renacense, é verdade ou não é? Cara, é a primeira vez e é uma... É uma... uma dívida que eu tinha comigo mesmo, né? E de não tocar aqui Em Porto Alegre eu toquei em todo tipo de espaço A gente começou tocando a da CTV 433 Que acho que nem existe mais Que cabia 15 pessoas 10 no palco e 5 assistindo E depois a gente tocou no Cidade do Presidente Fizemos o Araújo Viana A gente fez 3 anos seguidos no Gigantinho Que é uma coisa que me dá um super orgulho Acho que nenhum artista gaúcho conseguiu fazer isso por 3 anos Mas aqui eu nunca tinha tocado E aqui onde eu vivo Aqui onde eu me eduquei musicalmente Assim, vendo os musicals Saracuda tocar Vendo o Pomário Barbará, Bebeto Alves E, pô, fechou tudo pra esse programa aqui Porque, curiosamente, os teus companheiros já tocaram no Renascença Todos eles Todos eles Por isso que eu digo, eles são muito mais garotos que eu A estrada deles é mais curta Mas tem muito mais curta do que a minha Porque esses caras já rodaram também Olha aqui, ó Próximo show, se quer anunciar o próximo show Onde é que vai ser? Semana que vem a gente faz Minas Gerais, Belo Horizonte Duas cidades do interior Na outra semana, Espírito Santo Na outra, Mato Grosso E em Porto Alegre a gente deve tocar em dezembro Dia 3 de dezembro a gente tem uma data pra fazer aqui E no mais a gente tá na turnê do Mino Ano Assim, mais por São Paulo, Minas e Mato Grosso Humberto, são várias as músicas de sucesso Mas qual é o maior sucesso dos teus shows? Todos eles Olha só, até não é a música que mais foi executada e mais vendeu Mas é a música que virou sendo o hino do Engenheiros É a música que a gente abriu aqui em Frida Highway Assim, a gente nunca fez, depois começou a tocar Nunca fez nenhum show sem tocar ela Porque ficou, assim, super identificada E as pessoas acham que aquilo é a cara dos engenheiros, né? E a gente vai tocar agora o Pop e Pop Que também é uma música que foi, também, né? É isso aí Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Um projeto que foi, também, né? Sendo que nunca foi visto, todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo Ninguém tá salvo Todo mundo tá refletindo que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista É qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo Ninguém tá salvo Todo mundo tá refletindo que nunca foi O papá é pop, o papá é pop O papá não poupa ninguém O papá é voluntário, queima a roupa é O papá não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta, o planeta na tua cama Uma palavra escrita lá, que são as eternidades da semana É qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer coisa que se mova é um alvo Ninguém tá salvo É um disparo, é um estouro O papá é pop, o papá é pop O papá não poupa ninguém O papá é voluntário, queima a roupa é O papá não poupa ninguém Toda a gente não é populista, é pop é uma turma pra turista Mas afinal, isso é rock'n'roll O shopping do show é o pão O papá não poupa ninguém O papá não poupa ninguém O papo não poupa ninguém John Leroy levou um chila queima roupa O papo não poupa ninguém 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 Engenheiros do Havaí Atenção pessoal Eles não vão embora não Eles vão voltar, os engenheiros do Havaí No último bloco do Estúdio 36 Sem falar também, tanta gente em casa presa ao nosso programa Você pode vir toda segunda-feira aqui Ipiranga com Érico Beríssimo Chega às oito e meia, abre-se as portas do teatro às oito e meia Mas pode chegar às nove também, tem lugar Hoje estamos super lotados Porque tantos e tantos vieram Principalmente, talvez, com certeza Para ver e ouvir Engenheiros do Havaí Nem tão longe que eu não possa ver Nem tão perto que eu possa tocar Nem tão longe que eu não possa crer Em um dia chego lá Vem tão perto que eu possa acreditar Que o dia já chegou Que o dia já chegou Com o céu aberto, limpo e claro Ou com os olhos fechados Se eu pudesse ao menos te levar Comigo lá No alto da montanha No arranha-céu No alto da montanha No arranha-céu Sem final ver Após uma largura Não ver Atores sem papel No alto da montanha No alto da montanha No ole No ГRM No entanto do céu Em um novo um lar fáüí No alto da montanha, no aranha-céu No alto da montanha, no aranha-céu Sem final feliz ou infeliz, a dor e sem papel No alto da montanha No alto da montanha No alto da montanha No alto da montanha Engenheiros do Havaí Roberto Gersinger Essa formação, a atual formação, tem quanto tempo? A gente gravou o Minuano na metade do ano passado Tem um pouco mais de um ano Apesar de o Adal, o baterista e o Luciano que está aí Eu já estou tocando há quase três anos A gente gravou juntos o disco do Gersinger Trio E com a entrada do Lúcio Dorfman a gente gravou o Minuano Então a gente tem mais de um ano junto Minuano qualquer farmácia tem, não tem problema nenhum Qualquer farmácia Indicado para depressão Boa, boa, boa E quem é esse cara aqui cujo rosto não aparece com o cabelo tapando? Esse cabelo Quem é o cara que traz esse cabelo? Bom, essa aí que tu fizeste qual foi? Essa é a montanha, a música que saiu, a primeira single do disco A gente gravou o clipe A gente vai tocar agora uma regravação que a gente fez do Belchior Que é um compositor que eu acho maravilhoso E a gente gravou o clipe, a música que se chama Alucinação A gente gravou o clipe aqui em Porto Alegre com o Valério Que eu acho que conseguiu fazer uma coisa genial Quem teve a oportunidade de ver o clipe sabe do que eu estou falando De fotografar Porto Alegre E a gente vai fazer agora a Alucinação do Belchior Que está no Minuano também Engenheiros do Havaí Eu não estou interessado Nenhuma teoria Nenhuma fantasia Nenhum algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas me interessa mais Muito mais É só o que me interessa Eu não estou interessado Eu não estou interessado Em nenhuma teoria Nessas coisas do Oriente Romances exagerais Minha alucinação É suportar o dia a dia Meu devido a experiência Com coisas reais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Não interessa mais Não interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Não interessa mais Não interessa mais Não interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Não interessa mais Não interessa mais Não interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Não interessa mais Só quero ouvir quem se interessa Em amar e mudar Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Não interessa mais Quem quer amar? Quem quer mudar? Quero ouvir! Mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar Amar e mudar Amar e mudar Amar e mudar Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Olha, eu quero trazer uma coisa para vocês Atenção, uma perguntinha para vocês Vocês querem outra? Eu não vi muita convicção É o seguinte, para vocês sacarem como a gente não aprendeu nada nesses 13 anos A gente tocou uma música do último disco A gente vai tocar uma do primeiro agora, que se chama Toda Forma de Poder Mas só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Como é que se chama a música? Toda Forma de Poder Olha aqui, olha aqui, olha aqui Segunda-feira, aqui tem mais Outra vez Engenheiros do Havaí E aí E aí Eu faço atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada E aí E aí E aí E aí Esquecer Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E se passa Esquecer E aí 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 Talvez você passe por aqui, que me faça, entende? Não passei na vacina, direi, já sei, negou, não de passe nada. E eu não posso virar diante, esquecendo a coisa toda da época. Não passei na vacina, direi, já sei, negou, não, 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 não. Não passei na vacina, direi, já sei, negou, não, 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 não. Não passei na vacina, direi, já sei, negou, não, 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 não Obrigado.